Oiê, tudo bom meus amores? Gente, tá um calor, vocês não fazem ideia. Bom, hoje eu vim experimentar então aquele bolo de rolo que eu comprei lá na feirinha do Centro Antigo. Vou mostrar pra vocês e vamos provar então pra ver se é gostoso, que é um dos doces típicos aqui então de Recife. Então vou mostrar pra vocês aqui e aí a gente já experimenta pra ver se é gostoso ou não, tá? Aí eu falo pra vocês. Olha, ele é um docinho que vem enroladinho, tipo um rocambolinho recheado com vários sabores. Aqui tem vários sabores, tem de maracujá, limão, goiaba, que parece que o tradicional é de goiaba. Eu vou provar um então e vamos falar se é gostoso ou não, tem jeito de ser bem gostosinho. Então vamos lá, vamos provar um. Então vou pegar um aleatório aqui, gente, eu não sei do que que é esse daqui, tá? Hum! 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 De limão, gente, maravilhoso! Hum! Maravilhoso! Hum! 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 É uma massa leve, que tem esse saborzinho aqui do recheio, muito gostoso e não é pesado. Hum! Bom demais, gente! Hum! Eu comprei esse daqui gourmet... Peraí. Eu comprei esse potinho aqui, que ela falou que chama gourmet, porque ele vem vários desse pequenininho, porque o bolo de rolo é um bolo grande, bem grossão. Aí, como eu sou sozinha, gente, se eu trouxesse mesmo, porque era um sabor só, aí tinha esse daqui, que era, acho que eu paguei 10 reais, se não me engano, que eu paguei, e o rolo tava 3 reais, eu não lembro direito, mas tá no último vídeo aí que eu postei da visita lá no Centro Antigo. Então, eu comprei esse daqui por ser, realmente, vir assim, pequenininhos e pra que eu não coma tudo de uma vez, né, gente? Porque, se não é uma sentada aqui, eu como o rolo inteiro do doce, né? Mas, olha, vale a pena, muito gostoso, viu? Hum! Um videozinho rápido, gente, só pra mostrar mesmo aí, eu experimentando o bolo de rolo, que é uma das comidas típicas daqui. Adorei! Vou até fechar o potinho aqui, porque senão eu vou acabar comendo mais um rolinho daquele lá. E ela disse pra mim que fechadinho ele dura uns 15 dias, nem precisa pôr na geladeira. Mas eu vou pôr, porque aí a gente protege um pouquinho mais o alimento, né? Bom, o video de hoje foi esse, super, hiper, mega rápido. Vou comer mais comida típica daqui e vou mostrar pra vocês também, tá legal? Eu deixo um grande abraço e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente! Até o próximo vídeo ainda aqui em Recife. Tchau! Acho que esse aqui é doce de... Doce de leite com canela, gente. Tchau, gente.